No ano passado nós demos início a esse programa Alto Garças Mais Visão em parceria com a Justiça Comunitária. E hoje, com muita alegria, concluímos essa fase e todo o processo do Alto Garças Mais Visão. Foram entregues os últimos 10 óculos que restavam a serem destinados ao usuário que nos trouxe o pedido. E claro, sempre importante lembrar que a Secretaria de Saúde está aí junto com a população, ou tiver alguém que precisa fazer o tipo de exame, trazer aqui na Secretaria de Saúde. Sim, pode estar trazendo. Nós temos a Central de Regulação que vai estar agendando posteriormente essa consulta com o oftalmologista. E se necessário nós vamos estar fazendo o possível para que tenha novamente esse programa para atender essa demanda da oftalmologia. Então, mais um programa aí que a Secretaria de Saúde encerra e entrega resultado para a população do nosso município. Sim, a Secretaria de Saúde tem trabalhado arduamente, não é fácil, mas nós estamos aqui para contribuir sempre com a população. Sim, a Secretaria de Saúde.